O que é o José Miguel? O que eu queria realmente era perturbar o perfumadinho, mas dessa história eu não sei nada. Então me diz, por que queria perturbá-lo? O que tem contra ele? Bom, na verdade eu não gosto que ele fique cercando a sua prima. José Miguel gosta da Valentina? Ah, por favor, não me diga que não percebeu nada, meu Deus. Desde que chegou aqui, esse sujeito não parou de dar em cima dela. Se acha muito esperto e vive catando uma maneira de tirar proveito da patroa. Porque seu pobre rancho está em ruínas. Ivana? O que faz isso aqui? Eu... Vim ver como estava seu cavalo. Então já viu. Agora vai. Rodrigo, obrigada. As ordens. O que ela queria? O que veio falar com você? Isso ela já disse. Estava me perguntando pela saúde do animal. E ficou feliz ao saber que ele está melhor. Está bem, Rodrigo. Não importa. Cadê os empregados? Onde estão? Eles foram ao enterro do Lázaro. E, poxa, eu não podia dizer não pra eles. E por que você não foi? Porque, na verdade, eu não quis deixar a fazenda sozinha. E, além do mais, eu tinha que fazer o curativo no cavalo. Vou levar ele pra fazer um pouco de exercício. Eu cuido do altaneiro. Pode ir ao enterro. Está bom, como a senhora quiser. Mas só uma recomendação. Não invente de montar. Claro que não. Não sou tonta. Com licença. Que bom que já está melhor, meu lindo. O Amor Do Teu Amor Do Teu Amor O Som A Dora Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. E aí E aí E aí